Eniaúdei, Senhor, que se grito em guerra secular, Eniaúdei, Senhor, aos aflitos ele vai voltar. Eniaúdei, Senhor, que se grito em guerra secular, Eniaúdei, Senhor, aos aflitos ele vai voltar. Salve, boa certeza, foi você, por esse retorno triunfal, A triunfada vai com o mundo estudar, o seu ex-campeão do carnaval. Eniaúdei, Senhor, aos aflitos, a cantiga é uma só, Eniaúdei, Senhor, eniaúdei, Senhor. Eniaúdei, Senhor, que se grito em guerra secular, Eniaúdei, Senhor, aos aflitos ele vai voltar. Eniaúdei, Senhor, que se grito em guerra secular, 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 O seu ex é campeão com o carnaval Nas dois sapetos a cantiga é uma só N-A-U-T-I-S-T-A N-A-U-T-I-S-T-A Um abraço pra todos, tchau!